Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Em mais uma ação que visa promover o intercâmbio de conhecimentos e maior aproximação com as principais universidades da América do Sul, a Unicentro recebe a visita do professor Júlio César Arrueta, da Universidade Nacional de Ruhu e da Argentina. A repórter Maíra Machado conversou com o professor, que também é jornalista. É uma parte de um trabalho de intercâmbio entre Unicentro e a Universidade Nacional de Ruhu. Um intercâmbio acadêmico e um intercâmbio de experiências, fundamental entre ambos países e entre ambas universidades. Minha proposta para estes dias de intercâmbio tem que ver com o debate sobre o periodismo, a prática do periodismo em Argentina, particularmente, uma primeira parte histórica e uma segunda parte de atualidade. A Argentina tem anos de muita transformação sobre o periodismo, mudanças na legislação, mudanças na realidade, e mudanças as condições de trabalho para os periodistas. E isso significa também que a gente que escuta, que lê ou que vê noticieros, também está envolvido nesses mudanças. Então, a intenção é contar essas experiências. E sobre essa relação da política com o jornalismo, até mesmo falando sobre o marketing político, como é que funciona na Argentina? É uma relação sempre complicada. É uma relação sempre de conflitos. Não é uma relação que seja apacível. Tudo o contrário. De todas maneras, em estes últimos anos, o que aconteceu é que a política se deu conta da importância da comunicação. Importância para quê? Basicamente, para comunicar melhor suas ideias, melhor suas propostas. Nós, desde a universidade, o que fazemos é proponer e alentar a comunicação política mas responsável, com a melhor qualidade possível. E essa é uma responsabilidade da universidade, creemos nós, em promover, em trabalhar, em difundir campanhas políticas que sejam responsáveis. O professor Arrueta fica até o dia 10 na Unicentro. Ele já conheceu alguns veículos de comunicação de Guarapuaba, uma central cultura de comunicação, Rede Sul de Notícias e a rádio universitária entre rios e FM. Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, retornaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até mais.